E aí meu povo, daqui AC, Bossa AC, diretamente de Lisboa, Portugal, e tive o prazer de conhecer o meu amigo André Fernandes, da agência Notícias das Favelas, tive o prazer de poder comprar o livro Perseguindo um Sonho, de saber todo o trabalho que tem sido feito, um trabalho de muito mérito, de muito louvor, de muita entrega, e queria convidar todos vocês a lerem esse livro, da autoria do próprio André Fernandes, a conhecer o trabalho da ANF, porque realmente vale a pena, porque é um trabalho que diz respeito a todos nós. Um grande abraço a quem estiver aí desse lado, AC, Bossa AC, Lisboa, Portugal.